Fala rapaziada, aqui quem fala é o William Farias, eu tô gravando esse vídeo aqui a pedido da assessoria do clube pra contar como que tem sido meus dias aqui de quarentena e tentando gravar esse vídeo aqui há muito tempo, vamos ver se eu consigo agora espero que nada me atrapalhe e vamos lá primeiramente a gente tem cuidado da saúde, que é o principal nesse momento eu e minha família, nós decidimos vir até Salvador, onde nós temos residência fixa estamos cuidando da nossa saúde e nos prevenindo da melhor maneira possível pra que tanto eu quanto a minha família nós ficamos imune a essa situação do vírus e que estamos torcendo pra que passe o quanto antes por segunda eu tô mantendo a forma física tô fazendo meus treinamentos individualizados em casa ou até mesmo no condomínio, onde não tem aglomerações de pessoas apenas com o intuito de manter a forma física ou perder o menos possível já que a gente já tava treinando há um bom período e já tava melhor condicionado e pro terceiro eu tô com bastante tempo agora e tô procurando fazer os cursos aí já faz tempo que eu faço alguns cursos da Universidade do Futebol né sempre ligado a essa área aí do futebol onde nós trabalhamos recentemente eu fiz um curso de gestão e marketing né e se eu não tivesse feito esse curso provavelmente eu não estaria fazendo esse vídeo aí pra assessoria do clube agora entendendo um pouquinho mais a parte de comunicação e marketing ali eu entendo que é necessário pra que o clube consiga aproximar principalmente nesse período que estamos passando aí de quarentena consiga aproximar de alguma maneira o torcedor próximo do clube né passando esses momentos aí de entretenimento com alguns atletas como já tem acontecido aí nos vídeos passados aí que eu tenho acompanhado também então pra mim foi importante saber disso talvez se fosse em outra época eu não faria se eu não tivesse o conhecimento desse curso que é simples mas que eu aprendi bastante coisa e agora eu tô fazendo a parte de gestão e técnica também sempre ligado ao futebol porque eu entendo que eu sei a parte de dentro do campo dentro do vestiário dentro dos estádios mas a parte mais teórica e entrar em outros departamentos que o futebol tem que é muito grande né engloba muitas situações muitos outros aspectos eu ainda não tenho o conhecimento e tô procurando entender isso aí através desses cursos aí já que tanto nas concentrações como em casa a gente tem um tempo bacana aí pra tá aprendendo então essa tá sendo minha quarentena também brincando com os meus filhos né dando mais tempo aí com a família pedindo pra pro esporte me chamar pra concentrar o quanto antes aí né pra não ver nenhum atrito aí com a patroa mas tirando isso tá tudo tá tudo nos conformes nesse sentido aí sempre acompanhando as notícias tanto do esporte quanto na parte da saúde né pra que a gente consiga passar por essa tempestade o quanto antes e também que a gente consiga voltar a nossa rotina de trabalho né e que nenhuma das partes que 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 o futebol engloba seja afetada de uma maneira como a gente tá vendo aí que já tá sendo afetada né valeu gente essa tá sendo aí minha rotina espero que vocês tenham gostado aí valeu nos vemos em breve e um grande abraço e o Obrigado.